Como utilizar mísseis guiados para destruir alvos com helicóptero Kaioa? Eu vou utilizar os Hellfires e também os foguetes APKWS, que são esses foguetão grandão aí que são guiados a laser. Eles basicamente funcionam igual a um Hellfire, só que tamanho menor, distância de alcance menor, etc. Pelo menos dá pra carregar mais. Vamos lá então. Se você assistiu já meus vídeos anteriores sobre utilizar o piloto automático, navegação, utilização de waypoints e principalmente como operar o MMS, os passos para utilizar esses armamentos aqui são muito fáceis. Se você não assistiu esses vídeos anteriormente, eu recomendo você dar uma pausa nesse vídeo e assistir aqueles vídeos e voltar aqui que você vai ver que tudo que eu vou falar são baseados naqueles vídeos anteriores. Então vamos lá. Vamos atirar primeiro o Hellfire. Eu já sei onde tem os dois lugares com inimigos ali na frente. Então, vamos ligar o Master Arms. Vamos colocar a tela do copiloto na página do MMS. Ele está com a opção Forward. Eu vou pressionar Manual Slave Mode. Tomar controle. Localizar o primeiro set de inimigos que eu tenho em algum lugar pra cá. Aqui estão os inimigos. Vou colocar aqui no White Hot. Eu consigo ter uma visão melhor onde estão os inimigos. Vou dar um zoom melhor ali. Vou dar um Point Track. Está ali o primeiro alvo. É um BTR. E agora eu vou utilizar aqui a minha página. Eu vou ligar. Eu vou pressionar o botão de Weapons Selector pra cima, Forward. E eu estou aqui na página do Weapons Page. E agora eu vou utilizar o código de Laser Alpha, que é o 1688. Então, onde está escrito código primário, código alternativo. Vou clicar uma vez. Eu vou usar o código Alpha pro Caioa. Cliquei no Alpha e vou pressionar o botão Enter. E agora ele entra pra entrar o código alternativo. Também, Alpha e botão Enter. Beleza. Agora o Hellfire está programado pra procurar o código Alpha. Falando nisso, do lado esquerdo, aqui em cima, onde está escrito... Vamos ligar o Laser, né, do MMS, Stand By, botão direito do mouse e colocar em Armed. E vou mudar de Utilização de Laser de Range pra Marcação de Alvos no código Alpha 1688. Agora o Weapons Selector pro lado que está o Hellfire, no meu caso o lado direito. Eu vou ligar o vídeo aqui pra poder ver o alvo que eu estou vendo. O centro do Laser é onde está essa cruzinha branca menor. E onde está escrito Launch Stand By, eu vou clicar, está escrito Manual. Você está vendo que tem um quadrado maior. Esse quadrado, se eu, por exemplo, estiver olhando pra um alvo pra direita do... Da onde eu consigo lançar, ele vai estar um quadrado menor. Ele não está pegando o Laser. No momento que ele está um quadrado maior, ele está meio que dentro dos Constraints de lançamento. Só que ele está quadriculado porque não tem nenhum Laser ativado. Vou ligar o Laser. Ativei o Laser. Como você pode ver, aquele quadrado quadriculado ficou sólido. Só pra ver se eu consigo mostrar pra vocês o que eu quero dizer, ó. Está fora do Constraint de lançamento. Está fora das condições de lançamento. Quer dizer que se eu lançar o Hellfire pra frente, ele vai pra frente e ele não vai pro alvo. Porque ele não está vendo o Laser marcando nada. Só que agora, se eu fizer uma curva pra direita, está dentro do Constraint. Ou seja, de condição de lançamento. E eu posso fazer o lançamento. Eu tenho aqui algumas opções do lado esquerdo. Principalmente essa aqui, Delivery Mode. Que é... Sobre... Eu não vou lembrar. Vou ficar devendo isso pra vocês. Mas beleza. Se você deixar em L-O-B-L, é a melhor forma de você fazer lançamento. Porque quer dizer que o Hellfire está vendo o Laser e vai pra esse alvo. Então o Laser está ligado. Porque o código Alpha ali, a distância, está piscando. Está com o quadrado sólido fechado. Segura o botão Second Detente por alguns segundos. Você vai ver o lançamento do Hellfire. Ele está indo em direção ao alvo. E aqui do lado direito embaixo, se tem uma contagem regressiva. Que quer dizer o tempo contagem regressiva pro... Míssel chegar no alvo. Ali está ele. Pronto. Já era. Se eu quiser, agora eu vou desligar o Laser. Soltei o botão. Parou de piscar. Vou apertar o Manual Slave Mode. Pra ter controle. Agora eu vou procurar... Mais uma vez. Pronto. Manual Slave Mode. Era só uma vez. Eu apertei o botão errado. Agora eu vou procurar um alvo em movimento. Esse aqui. Ele aperta o Point Track. Está seguindo. Liga o Laser. Está dentro dos Constraints. Second Detente por alguns segundos. 18 segundos. Contagem regressiva. Pra acertar o alvo que está em movimento. Eu não estou mexendo pra seguir o alvo. É automático. Facilha. Agora vamos ver o APK WS. Meu APK WS está do lado esquerdo. Então eu dou o Weapon Selector left. Pra esquerda. Mesma coisa. Vou apertar Manual Slave Mode. Pra voltar a ter controle. Tá vendo? Vou procurar meu outro set de alvos. Eu sei que eles estão aqui à direita. Aqui estão eles. O centro do Laser é este. Essa cruzinha no meio da tela. Eu vou colocar em cima do meu alvo. Vou dar um Point Track aqui em cima desse BTR. Tanto que eu confirmo isso na tela do MMS do meu copiloto. O Laser está armado. Vou desligar. Vou ligar de novo pra confirmar. Está lá piscando. Código Alpha. E ele automaticamente o... A primeira vez que você já pega o foguete. Desculpa. O foguete está daquele lado. Ele já vai procurar pelo código Alpha. Então basicamente segura o Second Detente por alguns segundos. E você vai ver o lançamento do APKWS. Nem precisou esperar alguns segundos. Já lançou. Ele não tem contagem regressiva. Logo, logo acerta o alvo. Ele voa mais devagar que um Hellfire. Então paciência. Acertou. Tirar o do Point Track. Procurar um outro alvo. Talvez aquele carrinho que está se movimentando. Já está pronto. Está com o Laser ligado. Second Detente. E lá foi o segundo foguete. Ué, será que ele não vai seguir? Eita caralho. Vai atrapilar uns macacos aí? Nossa, nunca vi isso. Acertou o alvo. Beleza. Mesma coisa. Tirar do Point Track. Manual Slave Mode. Outro alvo. Point Track. Como vocês podem ver, eu consigo virar um pouco para a direita e para a esquerda. Para facilitar. Então, por exemplo, esse quadrado quer dizer, tipo, a frente do helicóptero, na verdade, eu estou com uma defasagem de direção para olhar. Se eu alinhar esse quadrado, essa cruz, em direção ao alvo, é onde eu vou acertar. Eu acho que a distância de efetividade do foguete APKWS é por volta de 6 quilômetros. Então, eu estou no limite, porque a distância está justamente ali embaixo do lado direito. 5.800 metros. Confirmando, 5.800 metros. Pronto. Desligar o laser. Desliguei o laser. Tirar do Point Track Mode. É isso. Super fácil. Seguiu esses passos, não tem como errar. É isso. Vamos voar. Agora, uma parte importante desse vídeo. E vamos voar. Muito obrigado a todos os membros assinantes do canal, que estão me ajudando a trazer este conteúdo para vocês. Em especial, os membros diretores de voo e alas. Fluffy, Otávio Cavaleiro, Beatriz, Pixie, Felipe Fibra, Aeronóia, Leaks TV, Voodoo, Sr. Zeban, Dan Redfield, Padre Sos, Alex Nascimento, Rafael DSR, Laís, Matheus Prox, NoxPlayer, Skrulux, Red Camarada, Caio Henrique, Rafael Supertramp, Rock, Rock, T, C, B, R, B, R, S, nome estranho. Se você quer saber como ajudar o canal e aparecer voando ao meu lado nos meus próximos vídeos, clique no botão abaixo, seja membro. Mais uma vez, obrigado aos meus membros assinantes do canal e vamos voar. Tchau. 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 Tchau.